Vou fazer um vídeozinho do funcionamento desse Onkel, muito bacana, tá muito zeradinho. Vamos lá, vou mostrar aqui as telinhas primeiro. Olha que telinha linda, né, tá muito bonitinha. Não tem quebradinho nenhum, tudo jóia. Twitter, domo de seda zerinho, woofer zerinho. Não passei nada de silicone nele, tá tudo natural. Olha aí. Que bacaninha. Essa telinha tem um detalhezinho aqui no cantinho, ó. É uma coisa minúscula. Não tem nenhum quebradinho também. Olha aí, dá pra ver bem, não tem nada de quebradinho. Tela inteira. Altofalante, mesma coisa, inteiro. Twitter, dono de seda. O ufa. Controlinho lindo. Novinho, novinho. Impecável. Tudo bonitinho. O apartamento das pilhas tá bacaninha. Olha isso. Zero. Pra esse teste aqui, a gente vai usar... Eu tenho um CD que eu pus aqui dentro. Pus aquela anteninha quebra galho, né? Pra sintonizar, uma anteninha bem tranqueirinha. Mas já pega uma rádio pra mostrar a rádio. Tô usando o videogame ligado aqui. Então eu tô usando a só parte de áudio dele, na linha. E a gente pode testar as outras entradas. Então vamos lá. Ligar. Ligar pelo botão. Liga. Desliga. Pelo controle. Tá no CD, então eu vou mandar um play no CD aqui. Aí. A sua música. O volume, né? Vou mudar pelo controle remoto, então. Olha ali. Ligar pelo controle. Múlti. Vamos passar pra próxima trilha. Ele tá passando bem rápido, tá vendo? Pode usar aqui também, ó. Olha lá. Volta. Adianta. A leitura do CD tá impecável. Eu limpei essa lente, tá? Limpei ele internamente. O MD aqui tem que desmontar. Ele é blindadinho, né? Porque ele grava também MD. Então, ele não tá lendo. Ele tá dando erro de mecanismo. Eu ainda não mexi nisso. Mas eu vou vender ele desse jeito, porque eu tô muito sem tempo mesmo pra mexer. Isso não é complicado. Pode ser até sujeira na lente. De repente, limpando a lente. É que pra limpar a lente eu tenho que abrir, né? E quando eu fiz a limpeza geral ali, eu tava com muita pressa. Eu fiz uma limpeza bem bacaninha, mas não dava tempo mais de eu limpar aqui. Então, eu deixei pra limpar isso depois. Ou, veio a questão da lubrificação dele. Como ali eu sei que tem que ter um tempinho com calma, eu não mexi nisso daí. Eu vou anunciar desse jeito. Se eu tiver tempo, eu mexo ali na questão do MD. Mas, do jeito que tá minha vida aqui, não tá dando tempo, não. Vamos lá. CD, né? Abertura e fechamento aqui. Vamos lá. Onde já tá ele? É uma mídia genérica. Fechando. A leitura. Super rápida. Play. Agora, eu deixei ligado o videogame aqui. Então, a gente tem um som de áudio ali do videogame. Vamos pôr aqui primeiro no... Aqui é MD e CD. O MD não tem disco aqui, tá sem disco. Rádio. Muito bem, a gente volta já com mais um radar interativo. São sete e dezesseis. EF, AM. Ele provavelmente tá na configuração japonesa aqui. O passo da memória é diferente. Tem que pegar o manual dele pra colocar o... Tirar do japonesa pra sintonia estilo americana. Mas ele funciona igual. Então, AM, FM, linha, que é o videogame. E quem conhece esse áudio, sabe que é do Mario Kart. Mario Kart. Então, linha. O digital. Eu já testei no outro vídeo que ele tava na minha TV, né? Então, eu tava usando a unidade digital dele. Eu vou mostrar as conexões ali. Então, CDR a gente vai testar agora também. Tape. Pra esses outros testes, eu vou usar o som do videogame ali. Então, eu vou mostrar aqui a caixa, o número um. Olha isso. Impecável. Linda demais, né? Rúmero de série. Parte superior. Inferior. Ta lindinha demais. Difícil encontrar equipamento deste nível, nesse estado. Daí, ó. Uma lateral. Outra lateral. Parte inferior. Traseira. Apesar dessas caixinhas, cara. Primeiro de série. Bom, vou mostrar agora a parte traseira ali, né? Ele tá ligado online, certo? Então, vamos aqui alterar ele para a entrada. Aqui seria o tape. Então, opa. Então, entrada do play. Tape. Vamos selecionar o tape. Opa, aqui é a parte. Linha. Digitar. CD. Tape. Taí. Aí tá o áudio. Próxima, vamos testar. Tá aqui, ó. Esquerda. Direito. Próxima testar vai ser. Vamos aqui. Tira aqui fora. O CDR. CDR. Como eu falei, a entrada ótica que nós já testamos. Opa. No outro vídeo aqui. Aí o número de série do aparelho. Eu não tenho essa tampinha. Não tenho realmente. Se tivesse uma tampinha extra dessa aqui. Não seria uma ideia colocar ali. Se eu encontrar alguma tampinha, eu vou pôr a tampinha. Porque eu acho bacana. As saídinhas do áudio, né? Olha, eu tô falando disso ali. De 4, 6 ohms. Aqui o AM, né? A anteninha da AM. Aqui a FM. E vamos testar ali agora o CDR, né? É isso. Linha, a gente já testou. Digital, a gente já testou. E CDR. Aqui os dois. Dois lados. Tá. Então, aqui tem as funções, ó. Os botõezinhos tudo perfeitinhos. Né? Os joguem. Se joguem, você tem a função para apertar aqui, ó. Tem as funções de esquerda e direita. Pirem na rádio aqui. Tem um relacionamento sério. Ser solteiro, independente, livre, leve, solto. É tão bom. E nem passa mais pela minha cabeça aqui um dia ter alguém. Tipo de relacionamento. Então, ele é DLA. Tem um link. No... 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 Então ele faz dublagem. Dun Team. Acho que é dublagem, né? No MD. E ainda faz a gravação. Sejinha de fone de ouvido. MD Long Player. Que é o ejet das funções do MD, né? Tá aí. Agora vamos olhar a história geral da parte central. Aqui tem uma observação a se fazer, tá? Quando ele veio do Japão, olha só, na mala, eles machucaram isso aqui, ó. Tá quebradinho aqui e aqui. Coisa que é imperceptível, não ofendeu o dissipador, não chegou no dissipador, houve só o plástico mesmo, né, não chegou, tá aqui o aparelho, tem um aparelho bonito, o seu encontro não é muito bom, não me lembro de guardar os MDs. Vou mostrar o que acontece com o MD. Vou pegar esse MD aqui. Erro de mecanismo. É certeza que pode ser ou a lente, que eu não tive tempo de, realmente é um bloco blindado, que tem aqui dentro. Olha, dá pra ver que ele é blindadinho. Pode ser a questão da limpeza de lente ou também a questão de lubrificação do mecanismo. isso também acontece, tá? Quem sabe eu tenha tempo de mexer com isso, né? Mas é que ele exeta tudo direitinho. Então ele recebe o MD direitinho, né? Essa parte do mecanismo tá direitinho. Vamos dar um ejet. Tá vendo que, eu acho que ele deveria, ó, tá vendo? É questão, quase certeza que é a lubrificação desse... Então, de repente, lubrificando, ele volta a funcionar. Tá aí. Esse é o aparelhinho. Vai aqui o controle original dele, a unidade, as caixinhas, né? Que tão muito bonitinhas. Vou botar aqui assim, pra ter uma visão... Olha como elas tão limpinhas, bonitas, né? Tá vendo?